Elas superaram os momentos de lazer e se tornaram meio de transporte diário para muita gente, e cada vez mais ganham as ruas da cidade. Só aqui em Curitiba são 208 quilômetros de ciclovias, mas os números ainda são tímidos. Curitiba está em primeiro lugar no ranking das capitais mais motorizadas do país. É um carro para cada dois habitantes, ou seja, somos a capital brasileira do transporte individual, o que não é motivo de orgulho. Pensando nisso, em 2008 nasceu o programa Ciclovida na Universidade Federal do Paraná. E a desculpa de todo mundo para não fazer atividade física é que não tinha tempo. Em contrapartida, essas mesmas pessoas perdiam em média duas horas, duas horas e meia por dia no trânsito, ou dentro de carro ou dentro de ônibus. E a gente começou a se questionar por que não incentivar a bicicleta, que seria uma ferramenta capaz de atender às duas necessidades. Os projetos e ações do programa deram tão certo que no ano passado receberam reconhecimento internacional da Universidade das Nações Unidas, através do prêmio RCE, sigla em inglês para Centros Regionais de Expertise. A iniciativa de participar do prêmio surgiu do professor de Engenharia Ambiental, Marcelo Herrera. Cada ano eles recebem inscrições para projetos que são referências, que são destaques internacionais. Então eu vi a oportunidade de a gente divulgar, sair da América Latina, que o próprio Beloto já divulgou bem, participamos de vários eventos na América Latina. Então agora nós conseguimos a escala internacional. E eu acho que isso vai ser muito bom para a universidade com essa nossa política de internacionalização, de aumentar a visibilidade. Desde 2011, o Prêmio RCE destaca programas em educação para o desenvolvimento sustentável em várias áreas. O Ciclovida ganhou na categoria de projetos que estimulam políticas para cidades e comunidades sustentáveis. Nós temos boas experiências práticas na nossa interação com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com as ONGs, com vários movimentos sociais. Então agora nós vamos compartilhar com França, com Japão, com Indonésia, com todos os países que estão também buscando isso aí. O Ciclovida divide o reconhecimento com projetos de outros países, como Escócia, Malásia, México, Estados Unidos e Bielorrússia. Uma visibilidade internacional significativa. O pessoal lá de fora diz, olha, tem algumas boas ideias que os brasileiros estão fazendo lá em Curitiba. Com o reconhecimento em mãos e o trabalho coletivo da comunidade acadêmica envolvida, o objetivo é continuar com as iniciativas e conquistar espaço no planejamento de políticas públicas. La visibilidadeastião comayam comayam e quando comayam es